Seja muito bem-vindo, eu sou o Sandilex e hoje eu vou apresentar para você a cerveja Cacildes. Pois é pessoal, eu já falei uma vez a Cacildes aqui no canal, foi logo no começo, então eu não tinha tanto controle das informações que eu ia passar. Aqui está, aqui no card, primeira vez que eu falei da cerveja Cacildes. É uma cerveja que foi lançada em 2014, é a segunda bebida que foi lançada pela braçaria Polis, que criou essa homenagem ao humorista Mussum, e essa homenagem, mais bacana ainda, que ela foi criada pelo seu próprio filho, que é o Sandro Gomes, o Sandro Gomes que é meu xará, então foi ele que criou em homenagem ao pai dele, que eu contei naquele vídeo lá do card, tá bom? Então a primeira bebida que foi lançada para homenagear o pai dele foi a Biritz, e em seguida, no ano seguinte, foi a Cacildes. A Cacildes que é uma Amber Lager, ela é diferente, ela não é uma Pilsen, igual a gente está acostumado, então tem muita gente que prova e fala, ué, não gostei, é diferente. Então fique sabendo que ela é uma Amber Lager, Amber Lager que eu mostrei uma agora esses dias aqui no canal, tá aqui, foi a Patagônia. Então ela tem esse estilo aí, que é da cor Amber, né? Ela já usa emaltes aí com torrefação, são uma mistura de emaltes aí, que dão aí pra ela aí, esse tom já um pouquinho mais escurecido, né? E também um sabor aí um pouquinho mais puxado por armador, devido mais o uso do lúpulo. Então o pessoal vai usar um pouco mais de lúpulo aí nessa fórmula dela, e ela vai ficar também um pouquinho mais amarga. Mas isso faz parte do estilo Amber Lager, e da receita original que foi feita para Cacildes. Hoje a Bastaria Ampores, o grupo Petrópolis hoje tem os direitos, né? E produz também a Cacildes e distribui, né? Então ela tem um alcance aí muito maior hoje, né? Mas só que com a produção em massa, ela vai perdendo assim aquela essência que tinha quando ela era somente artesanal. Bom, então na sua fórmula nós vamos ter a água, o malte, o lúpulo e a levedura. E ela tem 4,6% de álcool, deve ser consumida entre 2 e 4 graus Celsius, e o seu IBU é 13. O IBU é uma escala de Armagor, que eu já falei, mas eu vou deixar aqui no card pra você, se quiser ir lá conhecer o que é o IBU. Bom, galera, então chega de tanto falar, e vamos experimentar aqui a Cacildes. Batidinha. Uma linda tampinha. Essa aqui já tem na coleção. Bom, hoje eu vou usar esse copo aqui, que é o Lager, tá? O famoso copo de bar, né? Aqui está ela. Veja só, pessoal, como ela é diferente. O dourado dela já é um pouquinho mais puxado, né? Não é aquele clarinho, né? Um pouquinho mais. Ela tem uma boa formação de espuma, né? Olha só, só que beleza, pessoal. E esse copo aqui também ajuda, tá? Manter essa espuma aqui. É uma das características desse copo aqui. Então agora vamos usar o aroma. É um aroma malteado, tá? Esse cheiro aqui que lembra muito a massa de pão, né? Ou biscoitos, né? É um cheiro bem forte, assim, né? É uma cerveja que tem uma boa carga aromática. Apesar de ser uma cerveja já hoje de massa, né? Então agora vamos ao sabor. Pois é, pessoal. Então é um sabor característico do estilo da Amber Lager, tá? Ela tem um pouquinho a mais de amargor do que a gente está acostumado aí nas pilsen. Mas, vou te falar. Depois que você começa a experimentar novas cervejas, você vai começando a acostumar o seu paladar a provar outras cervejas diferentes, tá? E aí, pessoal? Então está gostando aí do conteúdo que eu estou trazendo? Tem mais material aí para trazer para vocês. Se você está gostando, se inscreva aí no canal para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.